O cantor e compositor Chico Pessoa é natural de Sousa, sertão da Paraíba, mas há alguns anos ele reside no Ceará. De passagem por Campina Grande, o músico, juntamente com outros artistas aqui da cidade, realizaram um sarau no momento de reencontro entre amigos e troca de experiência musical. O sarau regional com Chico Pessoa e amigos foi uma maneira de reunir amigos através da música. Chico, paraibano radicado no Ceará, veio à Campina Grande para compartilhar canções que ficaram conhecidas em regravações de cantores, bandas e também em trilhas de novelas. Eu botei o nome sarau, mas uma coisa de comunhão, né? Eu trouxe o safoneiro, pegamos um baixista, a gente está... vamos interagir. A gente sente essa... eu sinto essa necessidade, né? Mesmo amando o Ceará, amando... tendo um campo muito mais vasto de shows lá no Ceará, mas, poxa, meu torrão, né? Meu chão, né? Então, eu queria muito mais vir para cá mais vezes e poder cantar muito mais. Os amigos que fizeram parte da apresentação destacaram a importância do trabalho musical de Chico Pessoa. Como é que eu cheguei à pessoa de Chico? A gente é amigo, na verdade, eu comecei a articular essa história para hoje, essa homenagem, sarau, na verdade, porque Chico já mora em Fortaleza há muito tempo, né? Um paraibano, e eu acho ele um pouco... diante de tanta coisa que ele já fez, diante de tantas canções lindas, que eu já era fã das canções antes de chegar a pessoa, antes de chegar Chico Pessoa, né? E eu acho justo esse encontro de hoje para começar a trazer Chico para a terra dele, para o maior São João do Mundo, para a Paraíba, porque Chico é um cara que é respeitado dentro da música popular brasileira, não só pelos cantores de forró, mas pela poesia dele. A poesia dele chegou muito longe. É um cara que canta no exterior, é um cara que tem um nome muito bom, trabalha muito em Minas Gerais, no Ceará nem se fala, né? Quer dizer, é um cara que tem um trabalho reconhecido por Elba Ramalho, por Valdones, pelo próprio Raimundo Fag, né? Então, cara, para os paraibanos, para os artistas paraibanos, é uma honra, né? É tê-lo como conterrâneo, tê-lo como cantor, como compositor.